E em Arasatuba o problema do trânsito é outro, viu? A precariedade em uma vicinal importante que fica na zona norte da cidade. Falta sinalização, o asfalto não é lá aquelas coisas, a via tem causado transtornos para os motoristas. A repórter Michelle Bacilar foi até lá para conferir essa situação. O dia nem amanheceu ainda e o fluxo de veículos já é intenso na vicinal que dá acesso a bairros da zona norte de Arasatuba e rodovias estaduais. Quem mora na região precisa do acesso para chegar até o centro da cidade. Mas o problema aqui não é só o trânsito. O serviço novo aqui é o verdadeiro perigo, uma bomba relógio. Muito buraco, não dá para passar, sempre está ruim. Quando chove piora. Os buracos deram prejuízo para Márcio. O pneu do carro dele furou justo hoje que ele saiu mais cedo de casa para levar o filho na festa da escola. Não tem jeito. Sai de um buraco e entra em outro. Aí passou lá, acho que a roda não entortou, nem o estepe não está querendo colocar aqui. Prejuízo, né? Porque isso aqui quem vai pagar? O prefeito? O prefeito não paga. Quem vai ter que pagar vai ser nós. As peças de carros espalhadas pela vicinal mostram que Márcio não é o único que ficou no prejuízo. Na beira da estrada existe a indicação de uma borracharia. Seria coincidência num lugar tão propício? De acordo com o dono, o negócio já existia, mas salva muita gente na hora do sufoco. Devido aos buracos da pista, da vicinal, que é a entrada e saída da cidade, e tem causado os acidentes, amassa a roda, corta pneu. Então eles têm chamado a gente tanto fora de hora quanto no horário comercial normal. E tem mais. A vicinal não tem acostamento. E os ciclistas também sofrem para transitar pela via. Essa parte daqui eu tinha que andar por lá, né? Porque aqui é contramão. Mas sempre ando por aqui porque lá está perigoso eu derrubar a bicicleta. Uma situação realmente muito complicada. Nós entramos em contato com a prefeitura de Aracatuba, que não quis se manifestar sobre o caso. Então fomos atrás de uma resposta por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, que informou que devido a um evento realizado no recinto de exposições, as obras de melhoria na vicinal que nós mostramos na reportagem foram adiadas só para a semana que vem.